Aqui começa o programa que vai mudar São Gonçalo. Sabemos dos pontos de alagamentos que provocam enchentes em nossa cidade. Estamos aqui no Rio Imbuaçu, conforme você pode ver nas imagens, está assoreado, falta dragar. Essa canalização começou há muitos anos atrás, mas não foi concluída. Vamos criar um plano de prevenção a enchentes em nossa cidade para rever tudo isso e cobrar o governo do estado para que conclua a canalização dos rios da bacia do Imbuaçu e também a bacia do Rio Alcântara, para evitar as enchentes, diminuir os alagamentos em nossa cidade. São Gonçalo acima de tudo e Deus acima de todos.